Falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, No mês sétimo ao primeiro do mês, tereis descanso, memória, Com o sonido de trombetas, santa convocação. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo, Mas, aos dez do mês sétimo será o dia de uma expiação. Estão vendo? Que formoso! Estão vendo? O dia da expiação seguia a trombeta. Agora, as trombetas são para chamá-los de volta à expiação. Sejam, a expiação que eles rejeitaram. E eles rejeitaram, de modo que nossos olhos pudessem ser abertos. Os deles foram fechados. Imediatamente antes que o Messias venha. Porque eles têm de estar na Palestina. Onde os 144 mil devem estar. E agora, pela primeira vez em milhares de anos. 2.500 anos. Israel é uma nação com sua própria bandeira. Exército próprio e tudo. E é considerada nas Nações Unidas. A primeira vez que foi. A mais velha bandeira que alguma vez tremulou na Terra. Neste tempo, tremula novamente. As cinco estrelas de seis pontas de Davi. Ele disse que ele arvoraria esse estandarte nos últimos dias. Quando ela estaria voltando. Estamos no fim. Não há dúvidas acerca disto. Estamos aqui. Agora aqui é o tempo do chamado para fora. No sexto selo, quando ele foi aberto. A perseguição golpeou os judeus. Sob o ponto de vista literal. E aqui vem a perseguição à igreja. Sob o ponto de vista eclesiástico. Porque a noiva já foi chamada. Os sábados terminaram. E está pronto para os judeus serem chamados para onde? A festa da expiação. Oh igreja, vocês não veem? Chamados para a festa da expiação. Para o quê? Para reconhecerem a expiação. Nada mais de galinhas e gansos e o que eles têm feito. O Cordeiro de Deus. Morto desde a fundação do mundo. Israel vai conhecer isso. Neste lugar, Israel é chamado a prantear por seus pecados. Mas um pranto por rejeitarem a expiação. Oh, que coisa! Esta será a trombeta. A festa a ser rejeitado. Então, o Messias deles é dado a conhecer. Observem. Eles conhecerão seu Messias quando eles ouvirem. Ele vem em poder desta vez. Aquele por quem eles esperaram. Ele vem em poder para a noiva gentia. E os judeus vão reconhecê-lo. A Bíblia diz. Quando eles disserem. Onde recebeste essas feridas? Ele disse. Em casa de meus amigos. E quando eles, em verdade, virem a expiação aparecer. Recordem. A noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. E José despediu todos ao redor dele. E ele se deu a conhecer a seus irmãos. Vejam. Sua esposa e filhos e os demais estão no palácio. Quando ele retorna e se dá a conhecer aos judeus. Aí está a expiação. Aí está seu sonido de trombeta. Aí está onde eles dizem. Oh! O que é isto? Aí está a expiação. E onde vêm estas feridas? Aí está. Em casa de meus amigos. Recordam o que os irmãos de José disseram? Ora eles disseram. Agora seremos mortos certamente. Nós fizemos o mal dessa maneira. Ele disse. Não. Deus fez isto para salvar vida. Vocês se lembram da história em Gênesis? Estão vendo? Assim fez ele isto. Deste modo para salvar a vida dos gentios. A noiva. E se eu as recebi na casa do meu amigo. Mas não vos pese aos vossos olhos. Não tenhais medo de vós mesmos. Eles disseram. Oh! Que coisa! Falhamos realmente em vê-lo? Foi essa a expiação? Nós falhamos em vê-lo? Oh! Deus! E eles disseram. Eles simplesmente se separaram. E prantearam por dias. O que é isto? A expiação. Tristeza. Oh! Gente que está sem ele. Entre rapidamente. Talvez seja a última oportunidade. Que você poderá ter. Você não sabe em que hora ele poderia vir. Então no meio disso. Então devia haver a mensagem de um sétimo anjo. Que tinha estado pregando e condenando os pentecostais. E Jesus tinha sido posto para fora. Não tinha nenhuma cooperação de ninguém. Seria posto do lado de fora. Rejeitado. A Bíblia assim o diz. Porque isto é Cristo manifestado entre nós. Jesus entre todos nós. Manifestado na pureza de sua palavra. Dando-a a conhecer. E se isso é isto não é simplesmente algo fabricado, amigos. Isto é assim diz o Senhor. A Escritura. A Escritura. A Escritura. A Escritura. A CIDADE NO BRASIL